Primeiro agradecer aqui a JBS por essa doação de dois respiradores com relação ao significado todos estamos acompanhando o quanto temos pessoas na fila mais de 60 ontem na regulação esperando por um leito de UTI e esses dois respiradores eles vêm numa boa hora nós estamos com 10 leitos praticamente todos os 10 prontos ao atendimento e vamos abrir mais 10 estamos trabalhando para isso queremos apoiar o governo do estado que é de competência o governo do estado a colocação de leitos de UTI à disposição e também de internação portanto o nosso agradecimento ao JBS com certeza vai servir e vai servir muito não só a Criciúma mas a todo o sul do estado e a todo o estado de Santa Catarina